Bom, é isso aí. Tamo de volta com mais um Papo nas Estrelas. Agora vamos falar sobre o episódio 2 do Origens. Origens. Então, o... Como é que chama o filme que você tinha pensado no outro... Então, sabe aquele filme lá que tinha a mesma atmosfera desse episódio e tudo mais? Então, é o Pandoron. Pandoron. E a gente descobriu que... O mesmo diretor que está fazendo essa série é o mesmo do Pandoron. É, que é o Paul Anderson. Paul S.W. Anderson. É, ou seja... Não o Paul Thomas Anderson, que esse é do Magnolia, é outra história. Isso. Mas esse é o Paul S.W. Anderson. Ele também fez Pandoron. Ou seja, agora faz totalmente sentido aquele filme parecer com esse seriado. E aí você gerou uma teoria, tico. Teoria não, você tem uma hipótese. Exato, exato. É tão parecido que eu acho que pode ser basicamente a mesma nave, até. Pode ser. Porque o Pandoron, se não me engano, ele se passa num futuro muito... Assim, era uma nave que, em resumo, veio da Terra e ia para um outro planeta. Só que ela acaba se perdendo e ficando muito tempo, sei lá onde, vagando por aí. E passa muito tempo. E passa muito tempo. Tipo, séculos. Ou seja, pode ser que isso que estamos vendo... Seja a origem. Seja a origem. Seja a origem desse negócio do Pandoron. É uma hipótese. É uma hipótese que eu penso. Seria legal, né? Se ele amarrasse o universo dele com essa... Sim. Porque é uma nave... As duas naves são mais ou menos da mesma forma. Com... 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 Com essas partes... Com essas partes... Com esses anéis que giram, né? Com esses anéis que giram. Eu achei que são muito parecidos. E no Pandoron, os... O que a gente achava que eram alienígenas, né? Durante o filme inteiro. Isso. Eram seres humanos que evoluíram diferentemente por terem se desenvolvidos no espaço. Isso. Isso mesmo. E nessa série, eles têm um vírus aí que tá... A gente não sabe bem se é um vírus ou o que que é, mas que tá... Tá mutando as pessoas. Mutando a galera aí. Então... Pode ser alguma coisa, sim. E eu... Gostei da sua hipótese, Tico. E você falou... Muito me agrada. E você falou até... Ah, mas o pessoal... Foi jogado, né? Teve uma ejeção de pessoal, né? Nessa série. Nessa série. E no Pandoron também teve. O pessoal também deu área quando deu problema. Também. Não em todo mundo, né? Mas... Uma boa parte. Uma grande parte da tripulação também foi ejetada. Então eu acho que realmente pode ter uma grande relação aí entre uma coisa e outra. Além do diretor, né? Cara, eu gostaria muito que a sua hipótese fosse verdade. Porque eu acho legal demais quando um... Alguém, um diretor, enfim, um roteirista, ele consegue ampliar a história dele sem ser no, tipo, filme 1, 2, 3, 4, 5, né? Não. Ele consegue fazer uma outra história totalmente... Sim. A princípio desconexa da outra, mas que elas se completam de uma certa maneira, né? Sim. E realmente nesse caso daria muito bem pra fazer isso. Eu aprovo. Se não for canon, pra mim já é. Já é. Já gostei da ideia. Também. Eu gosto muito dessa hipótese, dessa possibilidade. Bom, mas esse segundo episódio, a gente... É um episódio que gira em torno da Lana, que é a segunda pessoa que apareceu na nave acordada, né? Uhum. E ela teve uma... A gente descobre que ela teve uma carreira militar antes e que ela foi refém, né? Ela foi refém, ela foi ferida nessa situação onde ela foi refém. E depois ela ficou afastada e aí um colega dela arrumou um emprego pra ela ir lá e ficar de... Segurança. Segurança particular de um senador e da filha dele. Uhum. E esse senador é um senador que tava correndo risco de vida porque ele tinha uma proposta X, que eles não entram em qual questão, mas ele tem uma proposta que é muito... Polêmica, provavelmente. Polêmica. Deve envolver mamilos. Mamilos são sempre polêmicos. Pra quem se lembra da internet 15 anos atrás. Uhum. E... Essa proposta polêmica faz com que ele corra risco de vida. Ele e a menina, que é o que ele mais se importa. E aí ela fica... Coisa típica de pai, velho. Típica de pai. Imagina. E aí ele fica... A Lana fica três meses ali com eles, né? Morando com eles pra protegê-los e tal. E ela acaba se envolvendo com o senador. Ela tem um... Ela começa a gostar da menina, né? A princípio. Começa a dar bem com a menininha. Aí o pai vê que a menininha gosta dela. Aí já olha pra ela com outros olhos. Eles vão se aproximando e tal. E... Acabam tendo um romance. Acabam... Acabam acontecendo, né? E justamente quando acontece... Quando acontece... Vem o atentado do terrorista junto. Os caras vão tentar matar o... O senador. É sempre assim, né? Tá tudo bem o tempo todo. Pô, esperava meia horinha a mais, né? Tem uma chance... Acontece uma merda. Os terroristas não podiam esperar meia hora, né? Podiam esperar meia hora. Mas não deu. Aí... O que acontece? Tem um tiroteio dentro da casa e tal. O senador é atingido. O colega dela leva ele pra fora da casa e ela volta pra resgatar a menina. Ela entra em combate lá com um dos invasores. E mata ele. Mata o cara. Só que a bala vaza e acaba pegando a menina também. E a menininha morre. E esse é o motivo pelo qual ela tá correndo de tudo da Terra e acaba se envolvendo com o projeto da Siren de ir até Thera. E, pelo visto, isso realmente traumatizou bastante ela, né? Porque ela já era traumatizada antes, né? Pelo evento dela ter sido raptada e ter sido ferida. E agora ela matou uma criança com a ação dela, né? E... Então, assim, parece... Pelo menos os dois que a gente já tem uma história pregressa aí, né? Os dois entraram nesse projeto pra ir pra esse outro planeta pra fugir de um passado não agradável na Terra. Exatamente. Podemos esperar que isso seja uma constante pelos próximos personagens também. Pelo que eu vejo de todos os personagens, eu acho que é realmente o padrão mesmo. Porque tudo do mundo lá é bem problemático. O que, sendo bem sincero, é uma coisa que não me agrada muito. Pessoas com problemas? Eu não gosto de ninguém, Tico. Também, também. Também não me agradam pessoas com problemas. Isso que eu digo. É... Quando você vai... Colonizar alguma... Um planeta e tal, as coisas... A tendência, imagino eu, que seja de levar os seus melhores... As melhores pessoas. Primeiro, os primeiros com certeza serão os melhores porque serão os astronautas. Enfim. Que vão explorar, vão fazer estudos e tudo mais. A tendência, imagino eu, de ser mais ou menos o mesmo tipo de público. Mas... Que vai ser, primeiro... É... Pesquisadores, esse tipo de coisa. Depois, os engenheiros pra montar colônia, cientistas. Esse tipo de coisa, né? Mas é que agora, pela apresentação que a gente vê do projeto lá no outro episódio, né? Eles estão levando a galera agora pra... Realmente construir casa e construir essa infraestrutura... Pra todo mundo, assim. Então... Meio que eles começam a pegar todo mundo que queira ir. Ó, ir pra não voltar, ir pra se ferrar lá em outro planeta. Mais ou menos... Sim. Então... Eu ia citar agora sobre mais ou menos como... Ah, talvez seja mais ou menos como o... Perdidos nos espaços. No espaço, aham. Mas na verdade não. Perdidos nos espaços, eles estavam levando justamente os melhores, né? Tanto é que tinham as provas, assim. Né? E tudo mais. Mas... É... Eu acho que... Ah... Mas algo me diz que essa Siren, né? Que é a empresa que tá levando a galera toda. Uhum. Eu acho que ela não é o que ela mostra. Eu acho que tem algo por trás aí. Eu acho que... Não sei. Ela pinta uma coisa, mas na verdade eu... É, algo não mexeira bem nessa empresa, não. Pode ser. Pode ser. Já tá tudo... O diretor é o mesmo, então ele aceita tudo, né? O contrato fica mais fácil. Ah... Umbrella simplesmente mudou de nome. Ou é uma empresa da Umbrella, do grupo. Do grupo. É do grupo ou Umbrella. Agora a gente tem outras duas cenas menores, né? Mas também importantes aí pro episódio, né? Uma é... Aquele rapaz que é do Harry Potter. Ele chama Logan nesse episódio. Nesse... Nessa série. Uhum. E ele que é... Se mostrou sempre exaltado, sempre impaciente, sempre inquieto, né? Com as coisas. Ele sai pela nave em busca de algo, né? E depois a gente vai descobrir que ele tava procurando remédio, né? E aí uma menina que... Tem um... Um interesse específico por ele, porque... O cara não pode olhar pro lado que ela vai atrás pra ver o que ele tá fazendo, né? Ela vai atrás e descobre que... Ele tava procurando remédio. E ela julga como... O episódio dá a entender que ele tava procurando droga só pra ter um barato ali, né? Como todo mundo entenderia, né? Entenderia e praticamente entendeu, né? E aí no final a gente descobre que ele é epilético. E que ele tava procurando remédio pra não... Não ter a crise. Uhum. E... Enfim. Mas ele tem a crise porque ela chega na hora e vai dar um sermão no cara de... Olha, você não pode que não sei o que. O cara tem uma crise, né? Tipo... Não... Não... Não mete a colher em que você não conhece, né? Você não sabe qual é o problema dos outros? Agora faz sentido, né? E... Por outro lado tem aquele... Aquela menina que teve uma... Um ataque de pânico lá no primeiro episódio. E aquele... Aquele homem negro que falou que ele tinha experiência... Experiência médica, né? Algum... Perguntar... Quem tem experiência médica? Ele falou... Eu tenho. Então... Todo mundo julgou que ele era o médico. E ele não é o médico, né? Ele... Enfim... Não fica claro qual é a experiência médica que ele tem. Ele deve ter feito algum curso de pronto-socorro... Pode ser, é. Pode ser. Ou ele foi paciente, né? Eu tenho experiência médica. Eu fiquei internado uma vez... Pô, mano... Pode ser. Enfim... E aí... Mas ele... Enfim... Ele tinha algum conhecimento, né? Tanto que... Não, precisa dar morfina e dar não sei o que... E aí a menina dá uma golada de morfina. Não é na veia morfina mais. É na... É no... É no... É no... É um shot. Deu um shotzinho de gorfina... Morfina ficou tudo em ordem. De gorfina, é isso? Deu uma gorfina depois. Entendi. Deve ter sido horrível aquilo. E... E aí eles... Conseguem tirar um... Aquele ferro que tava na barriga dela lá... Uhum... Varando ela. E eles têm que suturar aquilo. E aí na hora que ele... Se vê com a agulha na mão ali... Os negócios tudo... Ele não consegue fazer, né? Porque ele não... Não tem a... As habilidades. O... O treino ou a frieza necessária pra fazer... Enfim... Ele... Dá uma amarelada ali na hora de... Fazer o negócio em si. E a menina que ele ajudou... Lá atrás... Fala... Bom... Deixa eu fazer... Ela tava ajudando ele ali como... Enfermeira dele, né? Entregando as coisas pra ele e tal. Aí ela fala... Se você quiser eu tento. E aí ele... Opa! Opa! Por favor! Então faz! Tira da minha mão isso aqui. O problema não é mais meu, né? E ela... Dá duas respiradas mais fundas lá... E consegue... E... E suturar. E faz uma sutura... Mas... Meu Deus! Super perfeitinha, assim... Eu fiquei... Quando eu fui operado eu não tive uma sutura tão bonita quanto aquela. Fiquei impressionado. E... E aí... Ela... Questiona, né? Mas você não é médico, né? Ele fala... Mas eu nunca falei que eu era. É o ponto, vai? Todo mundo assumiu que ele era. Né? Então, assim... A gente assumiu que o cara era drogado e ele era epilético. A gente assumiu que o cara era médico e ele não era médico. Tinha experiência médica. Tinha experiência médica, né? Pode ser muita coisa. Então... Me parece que a série tá querendo dizer, olha... Não assuma nada. É... As coisas podem não ser o que parece. Tudo que você assume tá errado. E logo no segundo episódio. Então... Ó... Vai com calma aí. Não é o que você tá imaginando. Então talvez não sejam zumbis que nem a gente viu no primeiro episódio. E falando em zumbis, né? O cara... A gente... Teve um outro cara, né? Que a gente encontrou. Que tava doente também, né? A gente tentou ajudar e tal. As coisas. E ele falou que ela... Que baleou ele e tal. Que baleou ele e tal. Ela que... Que é malvada. Não acreditem nela e tudo mais, né? Essa que tá sendo estruturada aí pela menina, né? Uhum. E aí a gente descobre que ele é muito mais do que parece, né? Muito mais do que parece também. Porque ele... Tava falando que ele era o médico, mas ele não era o médico. Não era o médico. Então, de novo, a gente assume uma coisa e olha, não é. E... Até falou... E ele parece que já tava mutando, né? Pelo vírus, bactéria... X aí. Que... Eu sou médico e humano. Ou seja, não era. E é engraçado que a voz... Soa, mas a boca dele não mexe, né? Uhum. Estranho. Estranho. Tem uma aura estranha sendo assim. E realmente o cara... Estranho mesmo. E aí... E morre, né? Depois. Ele morre, né? O... O Shun vai lá e atira o resto das três balas que tinha no peito dele pra acabar de vez e tal. Uhum. E aí eles falam, peraí, a gente precisa contar então quantos mortos tem. E eles encontram nove mortos e era pra ter dez tripulantes. E aí eles falam, então mais alguém escapou e... Tan, tan, tan... E acaba o episódio. Ai, meu Deus. Tem mais um aí. Tem mais um por aí. Onde será que tá esse daí? Onde será que tá? Vamos ver? Vamos ver. A gente vai ver agora e a gente já volta pra falar sobre o terceiro episódio. Obrigado por nos aturar. Peraí, peraí, peraí. Vai ter notinha ou não? Vamos dar notinha. Volta tudo. Dá notinha, Tico. Ah, vou dar um... Vou dar um seis e meio dessa vez também. Quer dizer, eu tinha andado seis, né? Você tinha andado seis. Subiu meio ponto. Não, não, não. Vou continuar dando seis. Vou continuar dando seis. Eu vou dar seis e meio porque eu gostei um pouquinho mais. Tô me empolgando mais com a história. Tá. Não, vou dar cinco e meio. Subi meio pontinho. Cinco e meio. Tá vendo? Então, nos vemos no futuro. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto